Tá então, agora a gente vai mudar de tela aqui pra falar com Thaísa Nunes, que vai trazer pra gente hoje informações sobre o tempo. A Emparn informou aí que infelizmente as chuvas ficaram abaixo do esperado durante o nosso período chuvoso. Thaísa vai trazer mais detalhes pra gente. Bom dia, Thaísa. Oi, Ju. Bom dia pra você e bom dia pra você de casa também. Hoje falando diretamente da Avenida Felipe Camarão, sempre bastante movimentada, como você tá vendo aí nas imagens, no bairro Aeroporto. Mas, Ju, a gente agora não fala sobre trânsito, a gente vai falar sobre o tempo. Hoje, ainda bem, Francisco atendeu as minhas preces e me deixou aqui na sombrinha pra não pegar aquele sol que eu tanto adoro, só que não. A gente tá vendo aí nas imagens o céu, Ju, não tem nenhuma nuvem. E olha só, as análises da Emparn registraram que o período chuvoso de 2021, de fevereiro a maio, Ju, no interior do estado, foi 30,4% abaixo do esperado. A expectativa aí era de uma média de chuvas em torno de 526,2 milímetros, mas o volume médio observado foi de 369,2 milímetros no período. Ju, os municípios localizados na Costa Branca, região aí da Borborema, Trairi, Mato Grande, todo o litoral leste foram os locais que tiveram poucas chuvas. Mas, ainda assim, tem previsão de volume médio de chuvas aí para o período de junho a setembro de 2021. Se vai chover, não sei. Mas, segundo a Emparn, olha só, pra região oeste, 85,1 milímetros. Pra região central, 73 milímetros. Pra região agreste, 226,9 milímetros. E pra região leste, pra região leste, 506,5 milímetros. Se vai chover, aí fica, né, a cargo do tempo. Se vai mostrar se realmente o tempo ainda vai nublar, se ainda vai cair aquela chuvinha. Eu sei que pela manhã tá agradável o tempo, tá friozinho. E a noite também tem ventado bastante. Não tenho sentido tanto calor, Juliana. E a gente sabe, né, que isso vai ficar aí por pouco tempo, até começar o mês de agosto, que é quando começa aí, inicia o nosso período de estiagem com força.